E olha, até agosto a Caixa Econômica Federal faz campanha de renegociação para clientes que têm dívidas há mais de um ano e querem limpar o nome na praça. Os descontos podem chegar a 90%. Eliezer foi ao posto da Caixa Econômica Federal para renegociar as dívidas de um empréstimo. Com o desconto que ele conseguiu, o valor que devia ao banco passou de R$ 3.600 para R$ 536. Um boleto foi gerado e ele saiu do posto satisfeito. O desconto é bom, cabe no bolso. Assim como a dívida do seu Eliezer, muitos débitos estão sendo liquidados. A Caixa realiza uma campanha em todo o Brasil de renegociação de dívidas para pessoas físicas e empresas. 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Para quem tem interesse em renegociar as dívidas, a Caixa Econômica disponibiliza durante a campanha 5 caminhões como este que estarão rodando o Brasil até o dia 22 de agosto. Os descontos para a liquidação das dívidas à vista podem variar de 40% a 90%. De fato, a gente quer contribuir para que o cliente volte à vida normal, volte a pagar suas dívidas e voltar a ter o nome regular. A Caixa Econômica A Caixa Econômica A Caixa Econômica